Salve, salve galerinha, vamos ver como que tá aqui a máquina, ó um safari aqui, opa aqui tem um ó, ó um feitiço aqui, mas tá muito imprensado esse feitiço aqui não vai sair, vamos tentar derrubar esses aqui, vamos ver como que tá aqui a agarra o feitiço tá muito imprensado, vou ter que limpar esses aqui pra mim chegar no feitiço, então vou tentar derrubar essa joaninha primeiro, já tá na boca ali, nossa eu não acredito que travou na joaninha, eu não acredito que travou na joaninha, chegou a me dar um desânimo aqui se travou nela tem que tirar esse daqui agora, tem que jogar ele pra lá pra, isso, jogando pra lá pra aliviar o feitiço aqui ó, senão ele tá muito imprensado, vou ter que aliviar esse feitiço, ó como que ele tá imprensado o unicórnio no feitiço aqui ah, não sei se não deu trava ali galerinha, não sei se não deu trava naquela de novo né eu acho que deu trava galerinha naquela joaninha isso virou aí ó, olha o buracão agora aqui que ele viu vamos tentar derrubar esse porque deu vinte reais agora mesmo aí, derrubou agora vamos tentar chegar no feitiço aqui galerinha talvez você chegue a garra nele aqui, senão vai bater em nada, tá tudo imprensado galerinha opa, deu uma erguidinha galerinha eu tenho que fazer esse efeito se deitar aqui se eu conseguir fazer esse efeito se deitar eu tenho chance ele tá muito, eu vou ter que tentar acho que desimprensar ele lá atrás deixa eu ver se eu chego nesse unicórnio ali nossa, ele tá muito imprensado galerinha ó tá muito imprensado galerinha, vai ser vai ser difícil galerinha vou colocar de cinco agora vou colocar já duas porque dá trinta reais daí tentar jogar mais por trás dele aqui tá muito imprensado galerinha, vocês não tem noção ó vou ter que ir vindo aos pouquinhos tentar trazer ele galerinha tentar virar um pouco a garra tô vendo que essa garra aqui não tem balancinho, não tem nada ó, ela é fixa, ela volta não é fácil acertar a jogada pra mexer nesse nesse efeito galerinha tá muito bom tá muito bom já não tô conseguindo mexer no efeito galerinha nossa, olha, dá uma erguida e joga pra cá não é fácil galerinha deu mais uma mexida aqui ó, tirou um pouquinho mais ele problema que aqui não permanece a trava galerinha então é só uma trava só dá uma trava e zero ó, aí ó, mexeu galerinha mexeu, consegui mexer nele trinta e dois reais joguei agora pode ser que eu tenha perdido a trava pode ser que eu tenha perdido a trava não sei eu não sei com quanto tá travando aqui galerinha mas agora ela ficou numa posição que vai encaixar a garra eu acho aí ó, trouxe, 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 olha lá galerinha que jogada, olha aí um que letava galerinha trinta e quatro reais foi a trava galerinha trinta e quatro olha aí um que letava galerinha que jogada jogada, olha o buracão que ficou olha o caçador de ursinho fazendo aquela jogada que só o caçador de ursinho tem coragem de investir galerinha a falta da trava permanente era o meu medo aqui galerinha porque eu poderia mexer ele aqui ó, eu poderia mexer ele dar a trava e perder, mas ele segurou firme o caçador de ursinho que jogada galerinha que emoção quando é quando tem emoção assim é muito 10 galerinha é muito bom jogar galerinha eu vou até tentar agora aqui galerinha vou até tentar aqui tá piscando um real aqui, vamos colocar assim vamos tentar mexer nesse panda aqui nossa garra tá dura galerinha nossa, que garra mais dura galerinha tentar mexer aqui no pé dele nossa, demola essa garra não é nem tão por dura essa aqui é mole mesmo nem mexe na pelúcia nem sei se eu tava gravando certo agora que eu fui ver o celular que nem tirei ainda o efeito de lá me empolguei agora aqui eu tinha que fazer uma jogada aqui um balancinho mas a garra aqui ó o joystick tá duro ó tá quebrado ali ó o joystick ó ó meu Deus do céu bem mole a garra galerinha esse aqui acho que não vai ser ruim de eu tirar aí no fim eu vou pausear pra gente tentar fazer uma com as duas mãos vou pausear aqui galerinha só pra gente tentar mexer com esse aqui só um pouquinho cortei galerinha lá consegui mexer com as duas mãos eu consigo jogar fazer a jogada correta galerinha agora aqui ele já ergueu ó agora a garra alcança nele agora aqui é só ó falei mais a trava né problema é a travinha galerinha nossa mas tá muito duro isso aqui galerinha só um pouquinho aqui ó só um botinhão que eu peguei aqui tá aí galerinha ó o feitiço aqui ó galerinha saiu saiu só aí ó galerinha só aí que chegou gente pra jogar do outro lado aqui galerinha eu joguinho mexeu ali ó olha onde ficou ai não deu pra vocês verem galerinha chegou gente aqui do lado aqui chegou aqui gente do lado eu tive que deixar eu tive que deixar parar de filmar agora eu só vim trazendo galerinha agora eu só vim exo livre né galerinha exo caçador justinho fazendo infração aqui na filmagem pra vocês não verem né exo desculpa ai mas ah é que chegou gente galera eu tive que mudar aqui a estratégia do jogo pra jogar ali só pegar no final só perguer e jogar pra dentro olha lá tá trazendo galerinha mais um acho que agora na próxima aí ele eu vou ter que dar uma giradinha na garra que virou a garra de volta virou a garra de volta aí desvirou desvirou agora se ele tiver força derguei ele atrás olha lá travou galerinha mais um isso isso aí galerinha mais um pan do safari galerinha pena que não deu de eu filmar eu tirando ele aqui do canto chegou eu vim jogar outra magra eu tive que limpar e aí eu vou ter que ir e aí eu vou ter que ir e aí eu vou ter que ir